Xipalapala Info, edição 26 de julho. Docentes universitários, estudantes e curiosos debatem estratégias de inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. Pôs, tem-se verificado uma crescente procura por cursos superiores por parte de estudantes com limitações. A Universidade Eduardo Mulhane introduziu em 2014 o curso de Licenciatura em Língua de Sinais, mas ainda se debate com problemas de acessibilidade. Defende José Chilaúli, docente universitário e investigador, que propõe soluções para resolver o dilema. A Organização Mundial da Saúde procura aumentar a consciencialização sobre o afogamento, destacando que 90% das mortes acontecem em países de baixa e média renda. Entre as vítimas, as crianças menores de 5 anos estão no topo, daí ser urgente a busca de solução. Esta terça-feira, a Assembleia Geral da ONU instituiu o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento para refletir as estratégias de prevenção das mais de 236 mil mortes anuais. Os sistemas alimentares do mundo estão falidos e bilhões de pessoas estão a pagar o preço. A informação foi revelada esta segunda-feira pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura do evento sobre os sistemas alimentares das Nações Unidas, que junta mais de 160 países. A fome afeta mais de 780 milhões de pessoas, enquanto um terço de toda a comida produzida é perdida ou jogada fora. Sabia que o Parque Nacional Marinho do Arquipélago do Bazaruto é o mais pitoresco de África? O Parque Nacional Marinho do Arquipélago do Bazaruto, em Moçambique, composto por 150 ilhas, é considerado um dos locais mais pitorescos de todo o continente africano. Mergulhadores e viajantes de todo o mundo vêm aqui para ver os antigos recifes de coral e cardúmias de peixes tropicais. Bazaruto alberga a última população de dugongos das costas africanas. Quatro espécies de tartarugas, centenas de espécies de peixes e outros animais dispersos pelas ilhas.